Estão voltando 14 minutos para as 10 horas da manhã, eu abro esse vídeo com essa imagem maravilhosa. Olha essa mesa aqui, ó. Tô na Camila Amorim, aqui atrás da rodoviária, para o último dia do bazar. Hoje você tem que se preocupar, né? Antes de ontem não, ontem também não, porque ainda tinha o dia de hoje. Mas hoje você tem que se preocupar. Ah, vai funcionar amanhã? Opa, tô recebendo uma notícia aqui de última hora. Camila Amorim informando que amanhã também vai ter bazar. Até as 3 da tarde, tá? Amanhã, sábado, até as 3 da tarde. Neste sábado, 7 de outubro, atendendo a pedidos. O bazar Camila Amorim continua. E você que tá vendo essas imagens aqui, ó. Tudo isso que você está vendo, tudo isso é seu. Por apenas 30 reais o par. Tá vendo? Tem muito calçado, né? Você que veio no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Saiu daqui maravilhada, dizendo, caramba, como tinha coisa lá. Como tinha calçados. A loja tava lotada, abarrotada. Pois é. E agora você tá pensando, como ainda tem calçado, né? O estoque é muito grande. Vem aproveitar. Vou mostrar esse lado aqui, ó. E lá fora você vê o pessoal na fila esperando pra entrar. Tá vendo, ó? Olha aí. Você vê os calçados maravilhosos aqui, nas prateleiras. E lá fora, a fila de gente querendo entrar para aproveitar o último dia de bazar da Camila Amorim. Você que já veio, comprou, se deu bem e quer comprar mais, venha. Tem muito mais coisa. Tem muito mais novidade. É muita coisa mesmo. São milhares de pares de calçados que a Camila Amorim está queimando nesse último dia de bazar. E o último dia, ó, pra você que achou que no último dia ia ser resto, tá melhor ainda. Te garanto. Olha só. Quanta coisa linda. Venha comprar mais. Venha aproveitar. Por quê? Vai ser só até amanhã, tá? Amanhã, sábado, até as três da tarde. Você que durante a semana não teve tempo, trabalhou demais, quis dar uma fugidinha, não conseguiu. Fique tranquilo. Amanhã você tá de folga. Você tem das dez da manhã, das dez às três, né, Camila? Dez às três. Isso. Você vai ter das dez às três da tarde, das dez da manhã às três da tarde, pra você também aproveitar esse espetacular bazar da Camila Amorim. É calçado que não acaba mais. Vai passando o sapato, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, não para de passar. O estoque não para de crescer. A Camila acabou de colocar mais calçado. Bota mais um par aí, Camila. Isso. Mais um par chegando. Vamos superlotar as prateleiras, porque hoje é sexta-feira. Pessoal, tem fim de semana, tem festa pra ir, quer ir de calçado novo, essa é a oportunidade. Vamos comprar. É o bazar Camila Amorim, lembrando que é atrás da rodoviária de Itaperuna e é a partir de trinta reais, ok? Trinta, cinquenta, cem reais, nada mais. É só isso. E vamos lá. É sapato chegando, é sandália chegando, é chinelo chegando. E as prateleiras vão ficando cada vez mais cheias. Não tem onde colocar calçado, mas tem calçado ainda pra colocar. E vamos nós. E você, venha correndo aproveitar. Sexta-feira até as oito da noite. E neste sábado, sete de outubro, atendendo a pedidos, o bazar da Camila Amorim vai funcionar. Das dez da manhã até as três da tarde, aqui atrás da rodoviária de Itaperuna, na Cidade Nova, ok? Aproveite, hein? É a partir de trinta reais o par. Trinta, cinquenta, no máximo cem reais, no bazar da Camila Amorim, que atendendo a pedidos, neste sábado vai funcionar também. O último dia não vai ser sexta-feira. Você tem ainda o sábado das dez da manhã às três da tarde pra aproveitar. Venha comprar mais. Aproveite. Porque amanhã é o último dia mesmo, tá? Segunda não tem mais não. Então, aproveite. Bazar Camila Amorim, atrás da rodoviária de Itaperuna. Tudo na base de trinta, cinquenta e cem reais o par. Vem correndo pra aproveitar.